É Natal no InsightV, um momento especial de harmonia e de confraternização que a gente divide com vocês. E de já a gente agradece a Carla Morgana que nos recebeu em seu sítio, nesse ambiente produzido especialmente para o programa e também para a confraternização do seu clube social. Durante o programa de hoje, além do tema natalino, você vai acompanhar algumas pautas e eventos que marcaram a semana, como estas, o bingo do bem dentro desse clima fraterno do Natal. Tem também o lançamento da nova coleção Rubi, confraternização da Lens, inauguração do novo empreendimento do Senac no Piauí voltado para a educação. É Natal no Insight, também temos nossas pautas produzidas sobre esse assunto, como se é natalina, decoração natalina e muito mais. Daqui a pouco a gente retorna com esse clima especial, essa harmonia especial é Natal Insight. E agora vamos ver o vídeo. Vamos falar de Natal, o que isso representa de fato para a família, ao lado dessa linda família, Carla Morgana com o filho Armindo. E também tem um lindo cachorro aqui, né? Queria que você falasse um pouco, Carla, também sobre ele. Mas primeiro eu quero saber, Natal, qual o significado para a família? Vocês sempre comemoram, não é? Pois é, o Natal é uma data muito importante. Desde muito criança, a minha mãe sempre arrumou a casa, sempre com muita antecedência. Então, assim, depois do Sírio em Belém, que é o mês de outubro, a gente, logo em seguida, a minha mãe já arrumava de Natal. Para que a gente pudesse realmente curtir cada momento do Natal. Porque se a gente só arrumar em dezembro, são tão poucos dias. E dessa maneira, a casa sempre estava arrumada, sempre as comidas típicas, a mesa sempre lotada da família, que eu acho tão importante. Eu não passo Natal aqui, porque eu sempre vou ao encontro dos meus pais. Mas eu faço esse ritual, juntamente com a Arminda e a Morgana. Pois é, eu queria saber justamente como é repassar esses valores, a tradição, para os filhos. A gente percebe que o Armindo participa de tudo, né, Armindo? Participa de tudo. Ele foi comigo fazer as compras de Natal, ele me ajudou a trazer, ele me ajudou a separar as bolas, ele me ajudou a separar as flores. Então, assim, ele participa de cada momento. Antes era ele e a Morgana. E acredita em Papai Noel, não é? Queria que você falasse sobre isso. Você gosta de Natal? Gosto. Por que você gosta? Porque a gente come o peru, a família se reúne, a gente ganha presentes. Se reúne com os coleguinhas aqui, fica brincando de decorar também, né, de produzir. E tem mais um significado muito importante. Qual é o mais importante de todos? E também tem o nascimento de Jesus no Natal. Ok, que bonito de se ver. O Luri e o Uri. Luri. Lules. 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 Compondo esse quadro familiar nesse momento. O Lules virou nosso xodó, que desde que a Morgana foi embora, a casa ficou um pouco mais vazia. Não que ele substitua jamais a Morgana. Mas ele ficou mais como uma terapia pro Armindo, uma companhia e assim. Aí a gente preserva ele. E todo mundo se apaixonou, todo mundo acabou se envolvendo. Falando de Natal, este ano em Belém, junto com a família, né, Carla, mais uma vez. Eu sempre divido as datas, né, pra que a gente possa comemorar com a família do Ranieri e com a minha família. Então, são anos alternados. Esse ano, o ano de Natal é com a minha mãe e o ano de Réveillon é com a mãe do Ranieri. E aí a gente consegue sempre estar próximo um pouquinho da família, curtindo esse momento tão especial. Falando nisso, o Natal tem um significado especial para a criançada, não é? Já fez sua lista de presentes? Não, mas vou fazer apenas. Posso saber qual o segredinho que você vai pedir lá os presentes? Não. Não, não é? Só ele que pode saber. É. Não sabe nenhum presente ainda que vai pedir? Não. Surpresa, né, Carla? Carla, eu queria que você traduzisse esse momento de confraternização com as amigas também do seu clube. Pois é, essa festa é anual do Closet e eu estou no segundo ano que ficou na minha responsabilidade, junto com a Solange e com a Léia, a organização do Natal. E eu me sinto privilegiada, porque como eu gosto do Natal e sempre é a festa especial, onde a gente pode vir com os maridos, que durante o ano é uma festa só para as mulheres, né? Então eu gosto de cuidar de cada detalhe, poder estar harmonizando com brincadeiras. Hoje tem muita amor o seu aqui, né, do seu grupo, todo mundo integrado. Eu seleciono desde as músicas que vão tocar, desde as brincadeiras que serão feitas, para que todo mundo possa aproveitar e não ser uma coisa rotineira. Eu sempre gosto de inovar um pouquinho. Personagens, né, o Armindo participando, tem cavalo, né? Vamos ter uma encenação, né, que é o momento mais importante hoje da noite, que é a encenação do Jesus chegando com Maria e José, né? Vamos ter a benção do Padre, porque eu acho que esse momento do Natal, ele não seria tão representativo se ele não tivesse um significado que pudesse ser transportado para a gente através de uma mensagem, né, do nosso Deus maior. E isso o Padre João sempre está aqui com a gente para poder dar a mensagem da igreja para a gente. Carla, feliz Natal, bom ano novo para vocês. Feliz Natal para todos. Feliz Natal, tá, Armindo? Feliz Natal e bom ano novo. Dando continuidade ao programa temático de hoje, você acompanha agora o Bingo do Bem, esse projeto idealizado pelo empresário Silvio Leite e que beneficiou quatro instituições no Piauí. E já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Manhã de sol de domingo, beneficente direto do Iate Clube de Teresina. A partir de agora, você acompanha com a gente os resultados dessa belíssima campanha Bingo do Bem, uma iniciativa do empresário Silvio Leite. Detalhe, serão beneficiadas com arrecadação quatro entidades sociais no Piauí. Dentre as atrações desse domingo especial, a banda Entre Amigos de Fortaleza. Lar de Maria representando hoje uma das instituições beneficiadas com o Bingo do Bem. Carmo, o que representa essa iniciativa do Silvio Leite para vocês? Ah, representa uma grande dádiva, porque é uma doação esplendorosa agora nesse Natal. E é mais uma ajuda, segunda vez que ele está nos ajudando aqui para podermos finalizar o nosso projeto da unidade móvel para prevenir o câncer de mama. Então, a gente está super feliz com isso. É a segunda vez que ele nos está ajudando nesse projeto. É o antecipado. Natal antecipado. A gente fica, sim, bem feliz mesmo. Para animar essa manhã de domingo solar beneficente, Entre Amigos de Fortaleza, a gente vai conversar agora com o vocalista, saber um pouco mais da história musical da banda. São quatro anos e no Piauí sempre também, não é? Como é que está esse sucesso, estar sempre por aqui também visitando a cidade, tocando e praticando bem? Exatamente. Essa banda tem quatro anos, a gente é de Fortaleza e a gente já está há três anos aqui trabalhando no mercado de Terezinha. A galera gostou muito do nosso trabalho, abraçou a banda Entre Amigos. E graças a Deus a gente vem fazendo um trabalho bem bacana, bem diversificado. E a galera vem gostando do nosso sertanejo, né? Um sertanejo diferente, é um forronejo. É mais com estilo atlético, toca além do sertanejo tudo, não é? Exatamente. A gente procura fazer um repertório bem bacana que tente agradar a todas as classes, né? Todas as... A galera que curte o pop rock, a galera que curte o sertanejo raiz, a galera que curte o sertanejo mesmo atual. Que é Jorge Matheus, Gustavo Lima, os tops, né? Do momento. E vestir essa camisa do bem, o que representa pra vocês? Uma banda jovem, mas que pratica a solidariedade? Exatamente. A gente sempre tem que praticar a solidariedade. A gente veio com esse projeto há dois anos, mas realmente a gente conseguiu executar esse ano, né? E graças a Deus a galera do Lá de Maria recebeu a gente muito bem. Gostou muito da ideia da gente estar participando junto. Inclusive mandar um abraço pro amigo Léo Cachorrão, que também engajou nesse projeto. E é isso aí, fazer o bem é o que importa, né? Ok, bem-vindos então, tá? Mais uma vez a Terezinha. Obrigado a toda a galera do Inside, valeu. Tamo junto. Cartela contemplada. Olha, a senhora foi contemplada de uma coisa maravilhosa. Bom, primeiro a senhora colaborou para o Lá de Maria, a Pai de Piripiri, creche Dom Abel e Fundação Santa Ângela. E o chalé é maravilhoso. A senhora vai passar momentos lá. Quantos filhos a senhora tem? Tenho três filhos. Pronto. Está maravilhoso. Vou surgir a senhora passar o Natal, o Ano Novo lá. Conhece Pedro II? Não, não conheço Pedro II, só de passagem. Mas é maravilhosa a cidade, o artesanato, a Opala, o Tiá. Mas é uma só a Creté que eu ganhei. Eu nunca ganhei nada de rifa. E aí pediu que eu comprei dois, duas rifas, dois pontos dessa rifa, desse bingo. Comprou de quem? Comprei da dona Cecília, que trabalha aqui no Porto Os Lanchos. Porque eu acho que o marido dela é irmão da senhora lá que hoje, quando dá crédito lá. Ah, pois está. É pena que a senhora não esteja aqui, que nós gostaríamos, eu, meus filhos, a Vanessa, de entregar a chave para a senhora. Mas a senhora vai receber na hora que a senhora chegar aqui. E agora vamos aos números, o resultado do bingo do bem, arrecadado mais de 200 mil reais, que serão divididos em quatro entidades sociais. O Silvio vai falar um pouco para a gente da multiplicação de amor, de carinho, de bondade e solidariedade. E é isso que vai acontecer, não é? Eu quero agradecer os mais de 12 mil amigos que acreditaram nesse projeto. E, Ivanil, os mais de 200 mil reais serão transformados em milhões pelo Lar de Maria, pela Pai de Piripiri, pela Cresce Dom Abel e pela Fundação Santa Ana. Eu não canso de dizer que eles fazem o papel do Estado, fazem melhor do que o Estado. Então, os meus amigos, mais uma vez, atenderam o meu apelo. E olha, não foi os 20 reais. É o resultado. A ganhadora é um sonho, o chalé lá no Miranda do Gritador, onde eu e minha família e os meus amigos vivemos momentos maravilhosos. Mas estamos... O São Luís já foi informado da alegria toda? Na estrada e como todo ganhador, nem acredita que ganhou. Então, eu, a Vanessa, o Silvinho, o Utsu, o Marquinhos e a Julinha, estamos felizes com o resultado que demos a isso que foi maravilhoso em nossas vidas. Natal antecipado, alegria total para essas entidades? Ah, Ivanildo, você conhece o Lar de Maria. Não tem assim... Eu queria ter mais chalés, mais ideias, porque tem uma coisa. Os meus amigos, quando eu chamo, eles atendem. E, mais uma vez, atenderam e vai ser o Natal e o futuro. O Lar de Maria vai transformar isso numa coisa fantástica, que é a prevenção do câncer de mama para as senhoras dos bairros de Teresina. Quanto vale isso? Olha só, o Silvio fala com muita verdade, muita intensidade, porque é algo que ele gosta. Ele adora o Lar de Maria, essas instituições que ele mantém, ajuda ao longo do período. É por isso que deseja um Feliz Natal para você, tá bom? Para você, Ivanildo, sua equipe, que você continue 2015 brilhando. Eu vi a sua festa e a gente encontra ali pessoas que não encontram outros momentos. E é uma demonstração de como você é admirado. Você colhe, Ivanildo, aquilo que você tem plantado ao longo do tempo. Com ética e quando você respeita, você é respeitado. Eu fico assim feliz de vir, eu e a Vanessa, para a sua festa, porque é um momento de rever os amigos. E fico feliz de ver você cada vez com mais prestígio, cada vez mais sendo prestigiado. Te encontro em Belém futuramente, tá? Gravaremos um programa especial por lá. Você está me devendo e quem deve pode pagar, não é problema. Tenha certeza que serão dias maravilhosos lá, não só em Belém, no Pará. Que nós vamos até o Té do Chão também. Ah, também vou gravar, olha só. Vamos juntos. Como é Natal, família, o Nido, a Armini tem um recado especial. Para quem? Para minha irmã Morgana. O que você gostaria de dizer para ela? Morgana, um abraço e um beijo. Estamos sentindo sua falta e quero que dê logo sexta para a gente se ver. Ok, então, esse é o espírito de Natal. Paz, amor, família.